Por que sempre Me despediu Se ainda está aqui Meu bem, peço que se vá Me dê tempo pra aceitar A sua indecisão Machuca mais meu coração Chega de me fazer chorar Sem você vou recomeçar Tenho que seguir e me reconstruir aqui Pra que eu possa curar Feridas que existem em mim Antes de partir Eu vou tentar Não te perdi pra ficar Seria egoísmo, mas Saiba Não foi Por falta de amor Baby, que tudo acabou Eu não posso me culpar Tenho que seguir E me reconstruir aqui Pra que eu possa curar Feridas que existem em mim Viviane Partidão Júnior Vidal E DJ Petinho Isabelese O sucesso absoluto Por que se despediu Se ainda está aqui Meu bem, peço que se vá Me dê tempo pra aceitar A sua indecisão Machuca mais meu coração Chega de me fazer chorar Sem você vou recomeçar Sem você vou recomeçar Tenho que seguir E me reconstruir aqui Pra que eu possa curar Feridas que existem em mim Antes de partir Eu vou tentar Não te perdi pra ficar Seria egoísmo, mas Saiba Não foi Por falta de amor Baby, que tudo acabou Eu não posso me culpar Tenho que seguir E me reconstruir aqui Pra que eu possa curar Feridas que existem em mim Sem você Não te perdi Se tiver Não te perdi Se quiser Se quiser Não te perdi Se quiser Eu não posso me culpar Se quiser Obrigado.